Celtics vocês quase conseguiram, faltava um jogo, eles quase fizeram história, mas perderam para um homem chamado Caleb Martin. Então vocês já estão ligados, né? Chegou a hora, tá na hora de reconstruir o Boston Celtics. Eu não sei o quanto o Celtics vai mudar de verdade para a próxima temporada, a minha opinião é que eu acho que eles não vão mudar quase nada, até porque é um elenco bom, né cara? É um bom time. O Tate não teve 14 pontos, mas teve uma lesão no começo do jogo, né? E aí ele ficou com essa lesão o restante da partida, né? Jogou 42 minutos. Bom, vamos ver quem a 2K acha que vai ser campeão entre Denver Nuggets e Miami Heat. Que isso! A 2K acha que o Miami vai vencer o Denver em 5 jogos com o Jimmy Butler, Rimi Butler, né? Sendo o Finals MVP com 28 pontos, 3 rebotes, aliás, 28 pontos, 8 rebotes, 6 assistências e aproveitamento absurdo. Baixei um cenário que as escolhas da loteria estão na ordem certa. O modo começar hoje da 2K, eles arrumaram, só que se você vai para o season, a loteria é refeita, então por isso que eu baixei um cenário aqui. É, esse ano eles não vão ter a própria escolha, né? Vai para o Pacer, se não me engano, da troca do Malcom Brogdon. É, o Ibanema foi para o Spurs, o Brandon Miller foi para o Charlotte, o Scooter Henderson foi para o Trailblazers. A gente tem Team Options aqui do Mike Muscala e tem do Peyton Pritchard também. 4 milhões aqui do Peyton Pritchard e 3 milhões do Mike Muscala. Bom, vamos aceitar dos dois aqui. O Mike Muscala nem jogou direito pelo Celtics nessa temporada por conta da lesão. Ele teve alguns minutos ali no jogo já decidido com o Miami Heat. Play Options aqui, o James Harden declinou a Play Options dele com o Filadélfia. Porzingis declinou com o Washington. O Alain Fine Offers aqui a gente tem do Grant Williams, do Justin Champanier, J.D. Davidson e do Cabangeli. Para ser honesto, eu só tenho interesse em trazer o Grant Williams aqui de volta, viu? Esses caras nem vão ter tempo de desenvolver aqui no time, mas vamos oferecer, vai. Deixa os caras ali, talvez a gente consiga juntar em troca alguma coisa. Moratório no Period, vamos dar uma olhada. A gente só tem direito aos Bird Riders do Grant Williams. Ele é restrito, então menos mal, a gente pode esperar um pouco. Eu vou dar uma olhada aqui nas ofertas envolvendo primeiro o Alhofford. Vamos talvez envolver uma escolha aqui. E vamos ver as ofertas que a gente vai ter por ele. A gente vai tentar manter, sabe? Um pouco realista, né? Para ser honesto, nenhuma dessas ofertas aqui me agradou muito. Mas eu quero trocar o Alhofford por conta da idade, cara. Eu sei que ele vai começar a cair muito de overall também. A que parece menos absurda ainda é essa daqui. Pelo Jared Vanderbilt, entendeu? Porque as outras eu não gostei, né? As outras trocas eu acho que a gente vai piorar muito. Essa daqui, pelo menos, a gente ganha um cara equivalente ali em overall ao Alhofford. A gente ganha defesa. Não que o Alhofford seja mal defensivamente. Não é ruim não, mas enfim. Como é que está a defesa do Jared Vanderbilt aqui no jogo? Vamos dar uma olhada. Ele tem A menos de defesa de post, A menos de defesa de perímetro. Enquanto o Alhofford tem B menos de defesa de perímetro e A de defesa de post. Então é equivalente à defesa dos dois. A gente manda uma escolha de primeiro round para o Lakers. E traz, então, o Jared Vanderbilt e o Ken Burch aqui para o Celtics. Vamos ver só por curiosidade as ofertas pelo Jalen Brown. Vamos dar uma olhada. Therese Maxi, Tobias Harris, Drew Holliday, Bob Porres, Lonzo Ball, Darius Garland, Paul George, Dejante Murray, Clint Capella, Orlando oferecendo um rookie, Wendell Carter Jr., Mikel Bridges, Myles Toney, Benedict Matri, Jaden Ives, Scotty Barnes, Chengum, oferecer o Carl Anthony Towns, Jordan Poole. É, cara, vamos manter o Jalen Brown, vai. Vamos manter o Jalen Brown. Vamos ver se a gente não consegue, talvez, melhorar essa posição de mal-fô de reserva, né? Que de momento é o Sam Hauser, o novo Larry Bird aqui do Celtics, né? Mas vamos tentar ver se a gente não consegue um jogador de overall um pouco mais alto. A gente oferece uma escolha de segundo round, vamos ver. Duas escolhas de primeiro round do Charlotte. Cara, o Charlotte está drogado, né? Os caras estão na droga pesada ali. Essa daqui pelo Kermit Williams é interessante, cara. Ganha uma escolha de primeiro round ainda do Oklahoma, que é do Miami Heat, na verdade, que não vai valer muita coisa, é protegido de loteria ainda. Bom, ela vai vir para nós, né? Muito provavelmente, né? Se o Heat for para os playoffs, ela vem para nós. Então, Kermit Williams, seja bem-vindo ao Celtics. Vai ser o nosso novo Small Ford reserva aqui. Vou passar ele para o Small Ford. Bom, e de momento a gente precisa de um center reserva também, né? Já que a gente trocou o Hallford, que também fazia essa função ali, de IPF e center, a gente precisa trazer um pivô reserva. Aqui a gente tem o Mike Muscala, que pode fazer essa função até. E tem o Luke Cornett, né? O rei da contestação pulando. Se bem que a gente pode dar uma olhada agora na free agency aqui de centers, né? Tem o Dwight Powell, tem o Jamichael Green, Boogie Cousins. O Boogie Cousins está doutrinando lá na Costa Rica, acho que ele está jogando, né? Porto Rico, sei lá onde é que ele está. O cara é o Michael Jordan lá da liga. Vamos trazer ele, então. Vamos oferecer um contrato aqui de um ano, para ele se provar aqui. Ah, tem o Grant Williams que a gente tem que trazer, né, cara? Já estava esquecendo o Grant Williams. Vamos oferecer um contrato de três anos para ele. Um contrato flat aqui, ó, que não vai aumentar de valor. Vamos para a Player Progression. Jason Tate, overall 97. Dylan Brown foi para 91. Robert Williams, 85. Marcos Smart, 83. Derek White caiu para 79 de overall. Galinari caiu para 75. Boogie Cousins também. Mike Muscala caiu para 74. Bom, as lesões estarão ligadas. Só que eu diminuí a tendência das lesões para 40, para não acontecer tantas assim. Mas a gente vai manter as lesões. Ah, é uma coisa que eu não fiz, né? Uma coisa que eu não fiz. Agora que eu me toquei. Eu não demiti o Mazula, né? Eu vou demitir o John Mazula. E, bom, vamos trazer o meu mano, o Michael Stauffer, né? Michael Stauffer, então, vai ser o novo treinador do Celtics. Por que não, né? A rotação, então, está Malcolm Brogdon, Jalen Brown, Jason Tate, Van Der Beelt, Robert Williams. Vindo do banco, Marcos Smart, Derek White, Grant Williams, Cambridge Williams. Cara, a gente está no time dos Williams aqui, né? De Marcos Cousins e Galinari. A gente está com uma rotação de 11 homens. Não há necessidade, né? A gente pode ir para 10 homens aqui. Eu acho que eu vou preferir que o Van Der Beelt venha do banco. Eu vou preferir que o Grant Williams seja o titular por questão de espaçamento de quadro. O Van Der Beelt vai vir com a defesa do banco. O Malcolm Brogdon também vai continuar sendo o sexto homem desse time. Vou manter o Marcos Smart de titular. O System Profession do Michael Stauffer está a 3 estrelas e meio, o Pace and Space. Tem o Defense, que é 4 estrelas. Caraca, o Tio Kate desrespeita a defesa do Grant Williams, hein? Que isso? Então, vamos rodar um Balanced ali por conta do Grant Williams. E vamos simular esse comecinho de temporada. Vamos ver. Bom, foram 3 vitórias, 4 vitórias seguidas, 5 vitórias seguidas, 6 vitórias, 7 vitórias, 8 vitórias, 9 vitórias, 10 vitórias seguidas, 11... Que isso? Que isso? A gente não sabe o que é perder mais. Desafio dos 82-0? Não pode perder um jogo? Ah, perdemos... Ah, adivinha para quem que a gente foi perder, né? Para quem que a gente foi perder? No Miami Heat, né? 26 pontos para o Tyler Hero, 36 para o Taito, né? Tá bom. Olha aí aqui na Trade Dead Line, a gente está com um recorde de 41 vitórias e 12 derrotas. O Season 7 momento. Está o Jason Taito com 35 pontos para o jogo, 9 rebotes e 4 assistências. 27 pontos para o Dylan Brown, 15 para o Malcolm Brogdon, 11 para o Derek Wright. Olha o Boogie Cousins aí, hein? 8 pontos, 3 rebotes e 1 assistência de média. Tem mais pontos que o Robert Williams, 7 para o Marcos Smart, 6 para o Grant Williams, 5 para o Kermit Williams. Vocês já estão ligados? A gente vai dar uma olhada aqui também nos Advanced Stats. Bom, o Jason Taito está carregando aqui com 21 vitórias estimadas com ele. O Jenner Brown, 11. O Robert Williams, 4. Quem está prejudicando aqui? Olha o Boogie Cousins, hein? Com 3,7 de vitórias estimadas com ele. Está o Galinari prejudicando, o Kermit Williams e o Vanderbilt. Legal, né? O Vanderbilt, menos 1,4. Menos 2 para o Marcos Smart. Menos 2,4 para o Grant Williams. Só que a gente está tão bem, né, cara? Que eu acho que eu não vou fazer troca nenhuma agora, para ser bem honesto. A gente pode dar uma olhada, né? Tipo, se eu juntar o Marcos Smart aqui e o Grant Williams, o que que aparece? Apareceu o Tobias Harris. Apareceu o Manu Quigley. DeAngelo Russell. E o Alhofford de volta. Wendell Carter Jr., Josh Green. Jamal Murray. Seria maneiro, hein? Marvin Bagley, Kobe White. Clint Capela. Kevin Potter Jr., Pouco Savage, Jeremy Grant e Tyus Jones. A gente vai... Acho que a gente vai tentar mudar um pouco na próxima temporada. Essa última está indo tão bem, cara, que eu estou até com medo de fazer troca, para falar a verdade. Os caras estão jogando muito pouco. Então, vamos deixar aí. Na próxima temporada, talvez a gente rejuvenesce mais o elenco. Troca o Marcos Smart. A gente dá uma olhada também. Extensão de contrato aqui. Vamos ver quem que tem para estender contrato. Tem o Jason Tatum. A gente já vai oferecer aqui mais dois anos de contrato. Então, está com quatro anos de contrato o Jason Tatum. O Dylan Brown está afim de reassinar com o Celtics. Ele está afim de voltar. Então, se você está afim, Dylan Brown, eu te aceito. Seja bem-vindo de volta. O Vanderbilt não quer reassinar com o Celtics. O cara veio do Lakers para o Celtics e ficou puto. Não está afim de voltar. Não está afim de vestir mais o verde. Se eu soubesse, eu teria te trocado, seu traíra. O cara está puto do nada, né? Para mim, não dá mais em Boston. Eu vou me mudar para um novo time na próxima temporada. Valeu mesmo, cara. Troquei uma escolha de primeiro round por ti. E tu vai meter o pé mesmo, né? Então, está bom. Se eu soubesse agora, eu teria trocado ele agora na Trade Edline. Mas eu não vi que ele estava tão puto assim. Uma pausa bem rápida aqui no vídeo para falar do patrocinador de hoje. A 1xBet. A 1xBet já está há mais de 15 anos no mercado de apostas esportivas. E patrocina grandes ligas e clubes de futebol. E lá no site da 1xBet, você pode fazer apostas esportivas na NBA. Podendo apostar em diversas categorias. Desde a equipe vencedora. Quantos pontos determinada equipe vai fazer em tal quarto. E além disso, você pode apostar também nos jogadores. Quantos pontos o jogador vai fazer. Quantas assistências. Quantos rebotes. Quantas bolas de 3 ele vai acertar. Enfim, há uma variedade enorme de apostas para você fazer lá na 1xBet. Utilize o link que vai estar no comentário fixado desse vídeo. Para você fazer cadastro lá no site da 1xBet. E utilizando o meu código promocional sexto. Você vai ter direito a 100% de bônus. Ou seja, se você por exemplo depositar 100 reais. A casa vai te dar mais 100 reais para você apostar em qualquer modalidade. Lembrando que as apostas vão para maiores de 18 anos. E aposte com responsabilidade. Então se for apostar, utilize a 1xBet. E agradeço a eles pela confiança aqui no meu trabalho. Jason Tatum leva o MVP com 35.9 rebotes e 4 assistências de média. A gente venceu 63 jogos na temporada. Victor Albanyama é o Rookie of the Year. Jordan Poole é o sexto-me no Portland Trailblazers. Do nada. Ele foi parar em Portland. Então tá. Nicholas Clekson, defensor do ano. Darius Garland, motion improved. Michael Stahl, o fereo treinador da temporada. Tá aí o primeiro time da NBA. Com a presença, obviamente, do Jason Tatum. Segundo time da NBA. E terceiro time da NBA. Não teve a presença do Jalen Brown. Celtics primeiro colocado. Bom, o Season 7 ficou parecido com o da Trade Deadline. O Malcolm Brogdon teve 17 pontos. 12 pontos para o Derek White. 8 para o Max Smart. 8 para o Robert Williams. O Boogie Cousins caiu um pouco de pontuação, né? 7.6 pontos de média. Bom, agora a gente vai para a rotação de playoffs aqui. E a gente tá com lesão, hein? Quem que tá lesionado? O Derek White tá lesionado. A gente pode manter, eu acho que aqui no primeiro round, 10 homens na rotação. Eu acho que não vai ter problema. E o Malcolm Brogdon vai continuar vindo do banco. Vamos colocar um play físico. Vamos tirar esse Protect the Pant aqui de momento. Limite Transition também não. Vamos ver o que a gente vai encarar. Cara, iremos o processo, hein? Philadelphia 76ers. James Harden, Tyrese Maxx, Tobias Ares, PJ Tucker e Joel Embiid. Bom, vamos colocar um Protect the Pant aqui então. Jogo 1 é vitória do Philadelphia. Dylan Brown teve 30 pontos do nosso lado. O Tatum só com 18. Tyrese Maxx apareceu com 38 pontos. Embiid com 25. 1x1 na série. 2x1 Boston. 3x1 Celtics. E a gente avança para o segundo round em 5 jogos. De Lembrown com 31 pontos. Jason Tatum com 28. Marcos Smart com duplo-duplo. Passamos com mais facilidade do Philadelphia dessa vez. Para encarar o Detroit Piston já no segundo round, a gente tá com lesões, hein? Malcolm Brogdon se lesionou. Então agora... Ah, mas voltou alguém. A gente já perdido quem? Era o Derek White, né? O Derek White já voltou então. Dá pra gente manter 10 homens por enquanto? Boogie Cousins dá pra jogar ainda, ó. Tá jogando bem os playoffs, pô. Fala do DeMarcus Cousins aí, ó. 44% de aproveitamento pra 3. Detroit Pistons do Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ken Whitmore, Marvin Bagley e Jalen Durant. Jogo 1 é vitória do Detroit. Dylan Brown teve 30 pontos. Jalen Durant teve 18. 1x1 na série. 2x1 Boston. 3x1 Boston. E o Celtics avança pra final da conferência. A leste mais uma vez. Dylan Brown teve 37 pontos. Jason Tatum teve 36. Cade Cunningham teve 33 pontos, mas não foi suficiente. Encararemos o Cavs. Quem que tá indo bem aqui nos playoffs? Vamos dar uma olhada. 34 pontos de média pro Jalen Brown. Agora mesmo que eu não vou te trocar. Contrato renovado e o homem tá jogando assim, hein? 30 pontos pro Malcolm Brogdon. 16. Aliás, 30 pontos pro Jason Tatum. 16 pro Malcolm Brogdon. 12 pro Marcos Smart. Cavs do Darius Galland. Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Ivan Mobley e Jared Allen. Dessa vez não teve o Knicks pra eliminar o Cavs. Os caras chegaram longe. Jogo 1 é vitória nossa. 1x1 na série. Tatum teve 45. Darius Galland 42. Cara, acho que agora eu vou reduzir a rotação, hein? Vamos botar 9 homens aqui. Não podemos brincar contra o Cavs. Eles querem começar o Jared Vanderbilt. Não sou contra agora nessa série, porque a gente tem que marcar o Jared Allen e Van Mobley ali, né? Então a gente precisa um pouco mais de altura. Não sou contra o Vanderbilt ali. Por mais que ele esteja puto com o time, é playoff, né, filho? 2x1 Celtics. Donovan Mitchell 27 pontos. Jason Tatum com 30. 3x1 Celtics. Jared Allen teve 27. Donovan Mitchell teve 25. Garland com duplo-duplo. A gente teve o Tatum também com duplo-duplo. 31 pontos e 13 rebotes. 30, podia lembrar. Um 18 para o Malcolm Brogdon. Um 16 para o Robert Williams. E o Celtics está na final da NBA contra Nikola Jokic e o Denver Nuggets. Do Jordan McAuffin, de PG titular. Então já o Mal Murray muito provavelmente está lesionado. KCP é o Shuringuad. Michael Porter Jr. Malford. Aaron Gordon Powerford. Nikola Jokic, o pivô do time. Vamos manter o Vanderbilt na titularidade do time. Jogo 1 é a vitória do Celtics. Jason Tatum triplo-duplo. 41 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Nikola Jokic com 18 pontos e 13 assistências. Mas é 2x0 na série para o Celtics. 3x0 na série. Vem a varrida? Pode pegar a vassoura aí, hein? Olha aí, cara. Meu Deus, a gente amassou o Denver aqui. E já vai vir título na primeira temporada que eu assumo o time aqui. Já vai vir título para o Celtics. Faltando 59 segundos. Vamos entrar aqui para assistir a comemoração. Michael Porter Jr. além do lance livre. Converte o lance livre. 23 pontos para o Malcolm Brogdon. Vai acabar 13 segundos faltando. Vai acabar aqui na mão do Jason Tatum. É título para o Celtics, então. Para cima do Denver. E está aí, Celtics campeão da NBA. Está aí o Michael Staufer, treinador lendário. Legal aí o mistério, né? Quem será que é o cara que está comemorando? Está aí o Adam Silva sempre falando a mesma coisa para o campeão. Olha o Jared Vanderbilt sorrindo lá atrás. Como se ele não fosse sair agora na free agency, né? Cara de pau, velho. Não pode encostar na taça, não, hein? Não pode encostar na taça. Não deixa o Vanderbilt encostar na taça. Jason Tatum, Finals MVP. Vamos mais temporada aí, né? Repetir o título agora na próxima. LeBron James meteu o pé. LeBron, volta para mais uma, vai. Carmelo Anthony oficialmente aposentado. Na fita real e agora aqui no 2K. Joe Johnson, Nicolas Batum, Danilo Gallinari, PJ Tucker se aposentou. Loteria do draft. A primeira escolha vai ficar com o Chicago Bulls. O Spurs vai ter a segunda escolha e o Houston Rockets a terceira. O Lakers vai ter a nossa escolha, né? Da troca do Vanderbilt, mas é a última escolha. A gente tem o Boogie Cousins, que, bom, inspirou o contrato. Tem o Malcolm Brogdon com 31. É, não é um elenco tão velho assim, não, né? Como é que foi o Marcos Smart? Cara, esse é um detalhe, né? O Marcos Smart no 2K, ele geralmente parece que ele não vai bem, né, cara? Olha o aproveitamento do Marcos Smart. Acho que é um dos caras que eu vou trocar aqui agora nessa off-season. E não pode se acomodar, né? Só porque a gente foi campeão, a gente não pode se acomodar. Bom, tem uma oferta pelo Kevin Hurt, Marvin Bagley, Clint Capella, Jaylen Noel. Não, não. Eu tava pensando em talvez a gente draftar um outro PG, né? Quem que estaria disponível aqui, talvez, de interessante? Tem o Isaiah Collier, que eu acho que vai muito alto. O DJ Wagner também. Tem o Bronny James, hein? Vamos conversar com os times aí pelas escolhas, sei lá. Ó, o Knicks, por exemplo, tem a sétima escolha. Eles não querem nada. Nossa, o Orlando não vai querer nada também. A gente tem que começar a conversar, então, com os times a partir da oitava. É o Phoenix Suns, não quer também. Décima terceira escolha do Clippers. Vamos ver, o que eles querem pela décima terceira escolha? Eles querem o Derek White, o Cambridge Williams. Pô, eles estão mandando duas escolhas para o Grant Williams. Como é que foi o Cambridge Williams? Jogou bem, hein? Aproveitamento da Lina do Nance Livre é horroroso, mas aproveitamento para três foi bom. O Thunder também tem a décima quinta escolha, né? Eles querem o Cambridge Williams também, o Derek White e o Grant Williams. A mesma coisa. O Spursor tem a sexta escolha do Hornets. Eles querem o Malcolm Brogdon pela sexta escolha. Como é que foi o Malcolm Brogdon? Não, o Malcolm Brogdon jogou muito bem. Não vou trocar ele, não. O Utah Jazz, que é o Derek White, pela décima escolha. É, mas eu vou fazer essa troca aqui com o Clahoma mesmo. Vou mandar o Cambridge Williams de volta para eles pela décima terceira escolha. Não sei o quão realista isso seria, mas enfim. Estamos no draft dessa temporada. O Bull selecionou o Mata Buzeles. A gente vai para a décima terceira escolha aqui, então. A gente tem o Omari Bill aqui. Tem o Bronny James disponível. Tem o Kobe Walter, que seria o Small Ford, que é o que eu estou procurando, né? Tem o Kyle Filipovski, que é o overall 71. O Omari Bill também é o overall 77, hein? Cara, eu estou achando talvez até que ele possa fazer essa função de Small Ford. Será que não? Eu não vou draftar o Bronny James, não. Não vou draftar o Bronny James, não. Vou de Omari Bill aqui, overall 77. A gente já repõe o Cameron Williams com um cara mais novo ainda. Overall 76 ele é. Contratamos ele aqui. Vamos ver trocas pelo Marcos Smart. Caraca, o 76 me ofereceu o Bronny James. Carson Wallace, Duncan Robinson, John Wall e Draymond Green, Kevin Hurd, Angelo Russell. Uma escolha de primeiro round do PJ Washington. Qual que é o potencial do Bronny James aqui no jogo? Vamos dar uma olhada. O potencial dele está demais. Está em torno ali de 85, 84. O que eu vou fazer? Me julguem. LeBron James Jr. Seja bem-vindo ao Celtics. Troquei ele pelo Marcos Smart. Rejuvenescemos o elenco aqui, então. Vamos ver as posições aqui. De center tem o J. Williams, Drew Eubanks. Olha, o J. Williams oferece contrato. Pode vir. O contrato dele está até bugado. Acho que não era para ele estar na free agency, mas ele está. Então eu ofereci um contrato para ele aqui. A gente tem que renunciar o contrato de todo mundo? Não precisa, né? O Vanderbilt vai renunciar o contrato. Ele não vai assinar com a gente mesmo? Então eu vou trazer o Jalen Williams aqui para o Celtics. A gente vai apetar de PF aqui. Tem o Kyle Anderson, tem o Harrison Barnes. O próprio Kenneth Williams está aqui de novo, cara. Eles renunciaram o contrato dele. Tem o Jason Tate, tem o Bogdanovic. Como é que foi o Kyle Anderson na última temporada aqui? Teve seis pontos de média. O Harrison Barnes teve seis pontos de média também. Foi mal, o Thunder é que foi burro então, né? Eu vou trazer ele de volta. Três anos de contrato para ele. Ele aceitou. Que finesse doido que a gente meteu no Oklahoma, hein? É, está aqui. O Vanderbilt não está nem um pouco afim de negociar com o Celtics. Vamos trazer o Boogie Cousins de volta, pô. Jogou bem o Boogie Cousins. Player Progression. Jason Tate ao overall 98. Dylan Brown 92. O Derek White foi para o overall 80. O J. Williams ao overall 79. O Grant Williams ao overall 78. Boogie Cousins caiu para 73 agora de overall. Mike Muscala 73. Na rotação do time, então, está Malcom Brogdon. Agora vai ser PG titular. Jalen Brown, Jason Tate, Grant Williams e Robert Williams. Vindo do banco, Derek White. Jalen Williams. Cambridge Williams. Omari Billy aqui. E o Brony James vai jogar, né? Brony James vai jogar. Dez minutinhos, nem que for durante a temporada regular. Vai ser o nosso PG reserva. Bom, mudamos um pouco o elenco. Rejuvenescemos um pouco aqui. Troquei o Marcos Smart, como eu já falei. Por causa da eficiência dele ali, não vai muito bem no 2K. O balance está 4, estrelas e meia. E vamos simular aqui. Shay levou como MVP. Mata Bozellis é o Rookie of the Year. James Harden é o 6º tome no Philadelphia. Tá bom, então, né? Walker Cousins é o defensor do ano. James Wiseman é o Motion Proved no Wizards. E o Mark Daino é o treinador da temporada. Tá aí o primeiro time. Segundo time da NBA teve a presença do Jason Tate. A gente foi o segundo colocado na Conferência Leste. Tivemos 29 pontos do Jason Tate, 8 rebotes e 5 assistências. 25 do Gillian Brown, 17 do Malcolm Brogdon, 11 do Derek White, 9 do Omar e Billy, 4 rebotes. Foi bem o nosso Rookie, hein? Aproveitamento questionável, né? Mas teve pontos ali. 8.3 para o Gillian Williams e 6 rebotes. 7.9 para o Robert Williams e 9 rebotes. 6.5 para o Grant Williams e 6.1 para o Kermit Williams. Meu Deus, é muito Williams nesse time, hein? O Brownie James teve 6 pontos com um bom aproveitamento também. Eu vou manter 10 homens aqui nesse primeiro round. Vamos descansar um pouco mais, né? A gente não precisa já desesperar para 9 homens. De novo o Philadelphia. Ah, do Marcos Smart, né? O Marcos Smart está lá. A vingança do Marcos Smart, então, hein? Jogo 1 é vitória nossa. 2x0 Celtics. 3x0 Boston Celtics. Estamos no segundo round varrendo o Philadelphia 76ers. Como é que foi o Marcos Smart aqui nos playoffs? Vamos conferir. Aí, olha isso, cara. Teve 3 pontos de média. Olha o aproveitamento. Não, fizemos bem. Fizemos bem. Detroit Pichos no segundo round. Ken Whitmore, Siddiq Bade, Janet Dermott, J.D. Ivey e Cade Cunningham. 1x0 Celtics. 2x0 Boston Celtics. 2x1. 3x1 Celtics. Estamos de volta à final da Conferência Leste contra o Indiana Pacers, que venceu o Cavs ali em 7 jogos. O Indiana do Tarissa Liberto, Benedict Metwin, Ken Johnson, Jalen Smith e Miles Turner. 1x0 Celtics. 1x1 na série. 2x1 Celtics. 3x1 Boston Celtics. E o seu tudo está de volta à final da NBA. Jason Tate, MVP da Conferência Leste contra o MVP da temporada e também MVP da Conferência Leste, o Shea Gildes Alexander. Vai ser o jogo mais difícil da temporada. A série mais difícil da temporada. Vamos para 9 homens, vai. Vamos para 9 homens. Vamos encurtar essa rotação aqui. Foi mal o Bronny James, mas a gente vai encurtar a rotação. Jogo 1 é vitória do Thunder. Shea teve 38 pontos e 12 assistências. Jason Tate teve 25 pontos e tivemos lesão, hein? Ih, cara. Robertão, velho. Robert Williams se lesionou. Jalen Williams vai ter que ser titular. Está jogando bem o Jalen Williams. Está jogando bem. O Johnny James, então, voltou para a rotação ali. 1x1 na série. Shea teve 23 pontos. O Jalen Brown teve 33 pontos e 7 assistências. Jason Tate teve 25 pontos. 2x1 Oklahoma. Jalen Brown teve 34 pontos. Shea teve 28 pontos. 2x2. Malcolm Brogdon apareceu com 19 pontos. Jogo de pontuação baixa, né? 97 e 93 pontos. Shea teve 24 pontos. Vai ter jogo, hein? Faltando 2 minutos. A vantagem de 3 pontos a favor do Celtics. O André Drummond está lá no Oklahoma e vai repor a bola aí usando a 44. Jogou no Shea Guildos Alexander. Marcado pelo Malcolm Brogdon. Step back do Shea Guildos Alexander. Foi lá dentro. Boa defesa. Noi White no contra-ataque. Foi lá dentro. Achou o Carriage Williams na Dunk. A lei do Waze aí. Vem o Shea trazendo a bola. Step back. Voltou tudo. Marcado pelo Malcolm Brogdon. Jogou no Ludotti. Bola para 3 pontos. Não caiu. Rebote é nosso. Contra-ataque. Malcolm Brogdon. Achou o Derek White. O Lonzo Ball está no Oklahoma agora que eu estou vendo também. Está lesionado o Taiton, né? Step back. Bola para 3 pontos. Jason Taiton. Não caiu. Aí forçou, né, Taiton? Aí forçou. Legal, né? O Lonzo Ball agora trazendo a bola. Jogou no Shea. Cheguei dos Alexander. Vai lá e para cá. Chegou a dobra de marcação inteligente ali para cima do Drummond. E a jump ball. Cara, raramente eu elogio a CPU, né? Mas nesse caso os caras foram inteligentes. A inteligência artificial mandou bem agora. O André Drummond conseguiu o mid-range aí do Williams. Não caiu. André Drummond com o rebote ofensivo. Jogou no Shea. Marcado pelo Malcolm Brogdon. De novo vai no post. O André Drummond, não. Só 3 pontos. Caraca. Shea e Goods Alexander é muito bom, né? 117 a 119. Ou melhor, 119 a 117. Jay Williams na reposição. É muito Williams em quadra, né, cara? Até me confundo. Que passe do Jason Taito e o Malcolm Brogdon entregou legal agora, hein? Entregou legal o Malcolm Brogdon. Mid-range. Não caiu, por sorte nossa. E vai vir falta agora para cima do Malcolm Brogdon. Não, não o Malcolm Brogdon. É o Grant Williams. Grant Williams ali no lance livre. Ele acerta o primeiro. E ele também acerta o segundo. Vantagem de 4 pontos. Timeout do Thunder. O Lonzo Ball recebeu ali. Jogou no Josh Gilly. Está no mid-range. Josh Gilly no Flutter. Não caiu, mas ele pegou o próprio rebote. E não converteu também a defesa. Foi boa demais. E o jogo 5 vai para o Celtics, hein? É só acertar 2 aí, o Grant Williams. Acerta 1, na verdade. Tá bom. Acertou 1, já era. Vencemos esse jogo 5. 123 a 117. Shay teve 30 pontos. Jason Taito teve 33. De lembrar, um 26. Vai ser em 6 jogos? Em 6 jogos o Celtics é campeão com Jason Taito sendo o Finals MVP. Vamos buscar o 3-pitch agora. Mike Conley se aposentou. Russell Westbrook se aposentou. Dessa vez eu não me preocupei com o draft não, mas a gente teve a escolha aqui do Zach Clark, que é PGSG. E esse Ruben Williams. Vamos trazer os dois então. Ruben Williams ou Ruben? Ruben Dias. O anotório period então, a gente vai ter do Malcolm Brogdon, do Derek White. Os dois que a gente tem que se preocupar. Principalmente o Malcolm Brogdon, né? Vamos oferecer aqui 3 anos de contrato para o Malcolm Brogdon. E de shooting guards, realmente a melhor opção continua sendo o Derek White. Então vamos oferecer aqui 2 anos de contrato para o Derek White. Os dois assinaram com a gente. Play Progression, Jason Taito ficou overall 98, de lembrar 92. Robert Williams 85. Malcolm Brogdon caiu para 82. Daniel Williams foi para overall 80. O Mario Billy agora overall 80 também, com a moral. Derek White caiu para 79. Bronny James overall 77. E o Kenny Russell aqui overall 76. Eu trouxe o Derek Jones Jr. também aqui como opção. Talvez a gente possa explorar alguma troca pelo Derek White. Não sei, para falar a verdade. Vamos dar uma olhada, né? Porque o elenco está bem. O elenco está jogando bem até. A gente já conseguiu rejuvenescer duas posições ali do time. Eu decidi manter o Derek White mesmo. A gente vai manter a rotação. Está o Malcolm Brogdon, Jalen Brown, Jason Taito, Grant Williams e Robert Williams. Vim do banco Jalen Williams, Derek White, o Mario Billy e o Bronny James fashion a rotação do time. Vou tirar o play físico durante a temporada regular. E o System Proficient está 4,5 estrelas balanced. Não deve ter nenhum 5 estrelas, né? Não. Então a gente vai manter o balanced mesmo e vamos simular em busca do 3-pitch. O time desaprendeu a jogar basquete nessa temporada. A gente está com 30 vitórias e 25 derrotas. A gente andou sofrendo com muitas lesões até nessa temporada. O Mario Billy agora está lesionado. O Jason Taito chegou a perder alguns jogos. Tem que estar prejudicando mais aqui. O Grant Williams, menos 1,9. Menos 0,9. É, não está prejudicando tanto assim não até os caras. Mas o Robert Williams está puto, hein? O Robert Williams pelo jeito não quer ficar mais no Celtics também, de repente. Eu já passei tempo demais aqui no Celtics. Está na hora de meter o pé. Ah, é, Robert Williams? Então está bom. Deixa eu ajudar você a ir embora mais rápido, então. Vamos trocar o Robert Williams. Jared Allen? Parece uma reposição boa, hein? Mitchell Robbins. O Walker Cassidy está ao virar o 88. Como é que está as médias do Jared Allen? Está melhor, hein? As médias do Jared Allen estão melhor. Está chutando até para 3 o Jared Allen. Caraca, Shen Goon e Quentin Grimes. Só que o Quentin Grimes até que está jogando bem agora. Mas geralmente ele não vai muito bem no 2K. Miles Turner e Nas Ridge. Ah, eu vou trocar pelo Jared Allen mesmo, tá? Vou trocar pelo Jared Allen. Só que eu não quero mandar o Grant Williams não, cara. Eu sou obrigado. Vou mandar 5 milhões a mais aqui. Eu mando o Derek Jones Jr, então. Eles querem o Derek White. Não, não. Aí já está ficando louco. Aí já estão ficando doidos também. Vai ser pelo Jared Allen. Eu vou trocar o Robert Williams porque eu sei que ele não vai reassinar com a gente. Então já estou ajudando o Celtics aqui. Trouxemos o Jared Allen, então, agora. Pivô defensivo por pivô defensivo, basicamente. Está no último ano de contrato o Jared Allen, né? Tá. E vou trocar aqui com o Utah Jazz, pelo Sheik Baggi e pelo Colby Jones em troca do Derek Jones Jr e do Max Struz e uma escolha de primeiro round protegida. O Sheik Baggi vai fazer essa função de small four de reserva aqui do time. Vamos ver como é que ficou a rotação agora. Está mal com o Brockton, Jalen Brown, Jason Taito, Grant Williams e Jared Allen. Vim do banco o Sheik Baggi. Derek White, Brony James e Jalen Williams fecham a rotação de 9 homens. O Mari Billy está lesionado no momento. Eu não ia trocar tanta gente assim agora na Trail Deadline, mas o Robert Williams me obrigou, já que ele ficou puto, né? Então vamos continuar a simulação agora. Luka Doncic leva o MVP, Dylan Harper, Rookie of the Year e também sexto homem lá no Golden State. Yannis é o defensor do ano, JJ Stalin é o motion improved, Mark Daino o treinador da temporada. Está aí o primeiro time. Segundo time com a presença do lesionado Jason Taito e está aí o terceiro time. A gente foi quinto colocado nessa temporada. Não sei como é que a gente vai render nesses playoffs. O Brown James está com 9 pontos de média. Grant Williams teve 6 pontos de média. Derek White teve 9 pontos. O Sheik Baggi aqui está com 9 pontos também. O Jared Allen teve 17 pontos e 11 rebotes. O Omar Ebril teve 15 pontos de média. Virou titular do time. Sei lá, cara. Talvez a gente seja um quinto colocado meio fake aqui e consiga ir mais longe. Encararemos o Charlotte no primeiro round do Lamello Ball. Hyland Rupert, Brandon Miller, Patrick Williams e Mark Williams. Colocar aqui um play physical e vamos encarar o Charlotte então. O jogo 1 é a vitória do Charlotte. 1x1 na série. 2x1 Charlotte. 2x2. Malcolm Brogdon teve 24 pontos. Jason Tatum teve 24. Lamello Ball com triplo duplo. 3x2 Celtics. Avançamos em 6 jogos para o segundo round para encarar o Cavs já. Nesse primeiro round o Jason Tatum teve 21 pontos de jogo. Já vai voltar a ficar 100%. 21 para o Jalen Brown, 17 para o Jared Allen, 15 para o Malcolm Brogdon, 11 para o Cheg Bajdi, 11 para o Omar Ebril. Encararemos o Cleveland Cavaliers então do Robert Williams, que agora deve estar feliz lá no Cavs agora. Jogo 1 é a vitória nossa. O Donovan Mitchell teve 28 pontos. O Jalen Brown teve 24. O Mario Billy teve 23. Jason Tatum com triplo duplo. 2x0 Celtics. 2x1. 2x2. Série empatada. 3x2 Cavs. Ivan Moble teve 37 pontos. Como é que tem do Robert Williams aqui? Estão entregando 8 pontos para ele. O Jared Allen está entregando mais, mas é capaz da gente perder a série também agora. Meu Deus, cara. A diferença é de 1 ponto faltando 59 segundos. Marcado pelo Dylan Brown. Donovan Mitchell para lá e para cá. Voltou. Achou o Herb Jones, que foi lá dentro e cavou a falta. Ele acerta o primeiro para empatar o jogo. Ele acerta o segundo também. 1 ponto de vantagem para o Cavs. Timeout do Celtics. Step back. Marcado pelo Isaac Okoro. Foi lá dentro. Jason Tatum. Meu Deus. Darius Garland marcado pelo Malcom Brogdon. Step back. Darius Garland foi lá dentro. Boa defesa, Celtics. Boa defesa. Está boa a defesa. Herb Jones no arremesso. Estou tranquilo. Estou tranquilo. E veio a falta no Jared Allen. Vai para dentro do lance livre o Jared Allen. Tem que acertar. É, eu ia dizer que tem que acertar os dois, na verdade. Já acertou o primeiro. E também acertou o segundo. Beleza. Timeout do Kerry soltando 18 segundos. Atenção aí no Donovan Mitchell, hein? Ah, o Donovan Mitchell nem tem quadra. Então atenção no Darius Garland, que é o único que eu estou preocupado com o arremesso aí. Faltando 15 segundos. Achou o Isaac Okoro para 3 pontos. Não caiu. E vai ser vitória do Celtics. Jared Allen acerta o primeiro. E ele erra o segundo. Ah, não tem mais tempo, hein? Não tem mais tempo. Mantenha a defesa aí. Ivan Mobile vai ter que arremessar. Robert Williams vai ter que arremessar. Estamos tranquilos, hein? Darius Garland. Não caiu. Fim de papo. Teremos jogo 7, hein? Teremos jogo 7. O Jelly Williams nem está jogando, cara. Ah, o Brony James se lesionou. Tá, vamos manter o Jelly Williams, então, por causa que a gente precisa de um pivô reserva ali e eu não tinha me tocado disso. Mas, enfim. Jogo fora de casa. Cavs veio para jogo, mas a gente respondeu no segundo quarto. Olha a vantagem que abriu o Cavs. 131 a 116. Fim de papo. Jason Teto teve 32. De lembrar, 22 pontos e 10 assistências. Donovan Mitchell teve 33. Darius Garland 28. Ivan Mobile 27. Perdemos no segundo round, então. Cavs provavelmente agora vai para o título. Final, Oklahoma e Pacers. O Pacers, de novo, eliminou o Cavs. E o campeão vai ser o OKC, com Josh Giddy sendo o Finals MVP. Voltei para mais uma temporada. A gente foi o primeiro colocado dessa vez. Estamos com lesão aqui. Eu acho que é do Jason Teto para ajudar, né? Só porque a gente foi o primeiro colocado. Agora o time jogou bem para caramba. Mantive o mesmo elenco, tá? Renovei com o Jared Allen. Trouxe todo mundo de volta. E a gente está sem o Jason Teto e sem o LeBron James Jr. Os caras estão fora para o restante da temporada. Por favor, não me diz isso. Não, de duas a quatro semanas o Jason Teto e o Bruno James de quatro a seis semanas. Contra o Chicago Bulls, é vitória em seis jogos. Tivemos mais lesão. Ah, beleza, cara. A gente perdeu o Jalen Brown e o Jason Teto. Aí é foda também. Vai encarar o Cavs já de cara. É, aí os caras vencem a gente cinco jogos. Deixa para lá, mano. A gente não vai conseguir mais nenhum título, não. Ainda mais com lesão aí. Final, Jalen Green, Anthony Black, Rockets e Raptors. E o campeão vai ser o Rockets em seis jogos, com o Jabari Smith Jr. Sendo o Finals MVP. Ah, e agora os caras estão inteiros, né? A gente perdeu, agora os caras estão bem. Os caras estão saudáveis agora. Ah, mas enfim, cara. Consegui entregar, então, dois títulos para o Celtics em quatro anos. É, tá bom, né? Se não fosse a lesão esse ano, acredito que a gente teria conseguido mais um. Mas tá aí, cara. Consegui rejuvenescer um pouco o elenco também, né? Trouxemos o Omar e o Billy aqui, o overall 82 com 21 anos. O Sheck Baez está aqui no elenco. O Brownie James está aqui no elenco também. É, tive que trocar o Robert Williams. Aí trouxe um pivô do mesmo estilo, que é o Jared Allen. O objetivo foi feito, né? Que era entregar pelo menos um título. Entregamos dois. Então me despeço aqui da diretoria do Celtics com o objetivo cumprido. E me despeço de vocês também. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.